Pessoal, após a vitória do Brasil na Copa do Mundo no Qatar, Richarlison, jogador esse que vem se destacando muito nos jogos da seleção brasileira, teve um encontro emocionante com um de seus ídolos, Ronaldo Fenômeno, o famoso Ronaldinho Fenômeno. Na última segunda-feira do dia 5, o jogador da seleção ficou bastante emocionado ao ser entrevistado pelo ex-jogador. Cheio de sorrisos, os dois começaram a conversar e já se divertindo muito, Ronaldo fez um pedido especial, que Richarlison lhe ensinasse sua dancinha de assinatura dos gols. Ao longo da conversa, Ronaldo elogiou a atuação de Richarlison nos jogos e a postura como atacante na seleção, e também deixou avisado que caso o Brasil ganhar a grande final, o jogador vai ter que fazer o corte do cascão, que foi usado pelo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002, e é claro que a dancinha do pombo teve que acontecer, não é mesmo? Apesar de tudo, apesar de todas as risadas, de todas as conversas que eles tiveram, Richarlison se emocionou, ficou muito emocionado ao falar sobre a sua admiração que ele tem pelo ex-atacante da seleção brasileira, e não conseguiu segurar suas lágrimas, e falou as seguintes palavras, Quando eu te vi, foi lá em Londres, em um evento da Nike, mas só o tempo, só deu tempo de eu tirar uma selfie, porque tinha muita gente, e eu fico emocionado assim de te ver, porque é meu ídolo, e assim como o Neymar, você é uma inspiração para mim desde criança. É isso mesmo pessoal, o jogador conseguiu realizar um sonho de infância, de conversar com um jogador, o ex-jogador da seleção brasileira, já se inscreve no canal, já comenta, já compartilha, já assina o sininho e a notificação, e até a próxima notícia!